Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Friburgo assinou no último dia 20 um termo aditivo com a empresa Eletrocinal Tecnologia, destinando mais 1 milhão, 269 mil para o serviço de captação de imagens de avanço de sinais de trânsito em diversos cruzamentos do município, que são monitorados por câmeras. Desde que a empresa iniciou o trabalho na cidade, em agosto de 2019 até julho de 2021, foram aplicadas 32.036 multas por avanço de sinal vermelho e 93 autuações de paradas sobre faixa de pedestres, segundo um levantamento feito pelo Executivo. A Esmomo não dispõe atualmente do valor total arrecadado com multas por infrações de trânsito, exclusivamente por avanço de sinal e paradas sobre faixas de pedestres, tendo em vista que é o DETRAN do Rio, o órgão responsável pela cobrança. A Prefeitura ainda vai solicitar um relatório sobre essa totalização, mas levando-se em conta que o valor da multa por avanço de sinal é de R$ 293,47, é possível estimar que houve uma arrecadação de mais de R$ 9 milhões somente com essa infração. Já cruzando-se os dados do valor da multa por parada e sobre a faixa de pedestres, que é de R$ 130,16, é possível chegar ao montante de R$ 12.104,88. Somando os valores do total de multas aplicadas nesses quase dois anos, chega-se ao total de mais de R$ 9.400.000, isso sem contar com os recursos passíveis aos motoristas autuados. De acordo com a Prefeitura, esses recursos são arrecadados pelo DETRAN e, posteriormente, transferidos ao Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, e são destinados a atender exclusivamente às despesas públicas com sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito e da Lei Municipal 4.304. A Prefeitura de Friburgo informou também que é possível constatar que esse tipo de fiscalização tem como principal função a diminuição dos índices de acidentes de trânsito e atropelamento nos principais cruzamentos da cidade. A central de monitoramento funciona na Esmomo, em Ularia. As infrações são captadas automaticamente pelo sistema e, posteriormente, validadas pelos servidores da central de monitoramento. O sistema integrado envia para o DETRAN as imagens das infrações constatadas e ratificadas pelo agente. O DETRAN, por sua vez, envia ao endereço do proprietário a notificação de infração, com as imagens de comprovação da infração em foto. De acordo com a Prefeitura, toda autuação gerada nos 15 pontos que a Esmomo fiscaliza fica gravada em vídeo no sistema da Secretaria, Sendo possível o proprietário ou condutor visualizar em monitor disponível no próprio setor de protocolo da Esmomo o avanço do sinal vermelho do semáforo, sem qualquer burocracia. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058.